Por um acaso, você conhece a imagem oficial da Nintendo, que mostra a verdade sobre a relação do Bowser com a Princesa Peach? Ou o que a Nintendo escondeu na armadura do Metal Mario em Super Mario 64? E sobre o desaparecimento do Toad em Super Mario Sunshine, tem ideia do que aconteceu? Caso não, hoje é dia de revelar esses e mais alguns segredos que quase ninguém percebeu. Então já sabe, segue nós lá no Insta se não for pedir demais, deixa um like se gostar do conteúdo e se inscreva no canal pra continuar acompanhando, demorou? Tamo junto e bora! 24 de julho de 2020, o dia que ficou marcado na história pelo vazamento colossal de dados confidenciais da Nintendo, e foi nesse mesmo dia que o mundo descobriu que o Luigi originalmente estaria em Super Mario 64 de verdade. Pois é, nesse dia, gigas e mais gigas de conteúdo da Nintendo foram postados no 4chan, e dentro desses arquivos havia o código-fonte dos mais aclamados jogos da Big N, revelando inúmeros segredos que ninguém jamais teria acesso sem esse pequeno empurrãozinho. Mas é aquilo, né? Como o conteúdo vazado não estava em um formato muito amigável, principalmente pra quem não manja de programação, muita coisa acabou passando batido, muitas informações aleatórias e imagens soltas também. No entanto, foi em uma dessas imagens que o segredo mais obscuro da franquia Super Mario foi revelado. Saca só, uma coisa que todo mundo tem dúvida até hoje é sobre a relação curiosa que a Princesa Peach tem com o Bowser, certo? Afinal de contas, são 35 anos sendo sequestrada, tipo, isso não é muito normal não, mano. E justamente por conta disso, os fãs mais criativos da franquia teorizam que a Princesa Peach e o Bowser estão em um relacionamento íntimo escondido, o que explicaria muito bem esses sequestros que vivem acontecendo. Claro que isso jamais foi confirmado pela Nintendo, até porque eu acho que o intuito da empresa não é destruir a infância de cada fã de Super Mario, né? Mas, como eu disse antes, foram centenas de milhares de arquivos vazados, e uma imagem perdida no meio desse bando de arquivo exibiu o que seria o QG da Nintendo, com várias revelações curiosas, como por exemplo, você sabia que o Toad é fumante? Pois é, velho, na janela você ainda vê o Luigi se olhando no espelho, o Yoshi sem seu casco, o Kirby e o Mario completamente pelados também, e isso não seria um grande problema se no quarto ao lado não estivessem a Princesa Peach e o Bowser juntinhos, e despidos também. Ou seja, se alguém tinha dúvida da relação curiosa entre esses dois, agora já tá tudo solucionado, né? O método mais conhecido pra deixar o bigode imortal contra qualquer inimigo é a famosa estrela, que tá presente na franquia desde o primeiro jogo. No entanto, como todo mundo já deve saber, em Super Mario 64, as estrelas presentes no game não possuem essa função. Não, a real é que o power-up que deixa o Mario invencível no primeiro jogo 3D da franquia é a Metal Cap, que você consegue pela primeira vez na Raze Maze Cave. E como deu pra ver aí, além de deixar o Mario invencível, ele fica extremamente pesado também, justamente por conta da armadura de metal que envolve seu belo corpinho. Mas até aqui, sem nenhuma surpresa. O que eu realmente queria perguntar é se você sabe qual a textura que a Nintendo usou pra compor essa película de metal, porque dando um belo zoom no bigode, você nota que existem detalhes meio esverdeados, outros azulados, rosados e etc, certo? Pois é, mas como a resolução do 64 não é lá essas coisas, não tinha como ter 100% de certeza. Só se alguém fizesse a boa e conseguisse extrair todas as texturas da ROM do jogo, né não? Pois é, e foi exatamente isso que rolou. O problema é que quando encontraram o arquivo da textura, foi só decepção, porque a resolução continua uma merda, então o segredo permaneceu muito bem guardado. Pelo menos até o dia em que um bando de programadores fanáticos conseguiram descompilar a ROM do jogo, mano. Ou seja, através de uma engenharia reversa, nervosa e anos de trabalho também. Bem, um grupo conseguiu reverter o processo de compilação feito pela própria Nintendo. E aí, eles tiveram acesso aos arquivos de desenvolvimento do jogo. Então, com as texturas originais de Super Mario 64, não foi difícil dar aquela conferida na imagem do Metal Mario. E com uma resolução infinitamente superior, um usuário conhecido como Ecumber no Twitter descobriu que... Bom, se trata de um jardim com flores, uma casa ao fundo e um céu azulado. Nada além disso. Bom, Super Mario Sunshine não é exatamente o jogo mais popular da franquia, longe disso na real. No entanto, esse foi o título que carregou um dos mistérios mais intrigantes da série, o desaparecimento do Toad Amarelo. O fato é que falando só da linha principal de Super Mario, aqui foi a primeira vez que Toads coloridos apareceram juntos. E a função deles no game é basicamente guiar o jogador sobre a missão do momento. Então, chegando na Ilha Delfina, você vai se deparar com o clássico Toad vermelho, o roxo, o azul, o verde, o velhão... E, claro, o amarelo também. E daí pra frente, começam as missões que você vai fazer pra coletar as estrelas do jogo. Padrão Mario mesmo. O grande mistério do game começa no exato momento em que o Bowser Jr. aparecia com seu submarino, porque, curiosamente, todos os Toads estavam presentes no mapa, menos o Toad Amarelo. Não importa o quanto você procure pelo bicho, ele simplesmente sumiu. E detalhe, não volta mais também. Por conta disso, várias teorias surgiram sobre o que diabos havia acontecido com ele e o que a Nintendo tinha aprontado com o pobre coitado. Será que mataram o humano? Sequestraram ele também? Ou era só um espírito que encontrou o caminho da luz? Bom, podia até ser, mas não era. A real é que a verdade sobre esse Toad é bem mais... Estúpida do que você imagina. Tipo, nessa cutscene onde o submarino aparece, sabe-se lá o porquê? O Toad Amarelo é spawnado debaixo do cenário, numa área onde você não tem acesso sem bugar o jogo. Ou seja, caso você clipe em qualquer construção do game, automaticamente o Mario vai pra mesma área onde o Toad se encontra. Inclusive, ele conversa contigo numa boa, como se nada tivesse acontecido. O erro foi tão, mas tão besta, que na versão de Mario 3D All-Stars, a Nintendo acabou corrigindo antes de lançar. Até a chegada de Super Mario 64, as moedas na franquia tinham uma função muito específica, porque logo depois de coletar 100 delas, o jogo simplesmente te concedia uma vidinha... humilde. Só que aí chegou o Nintendo 64, o videogame dos polígonos, e quando Super Mario migrou pra nova geração, as moedas ganharam funções extras no jogo, como por exemplo, a estrela exclusiva pra quando você coletava 100 moedas em uma fase. E é claro, né? Funcionava também como um potion, já que cada moeda coletada enchia um pouco o HP do Mario. Isso porque, pela primeira vez na história, o bigode tinha um contador de energia, então encheram o jogo de moedas, tanto no cenário, como em tudo quanto era inimigo. Bastava matá-los, né? Os ônicos que não dropavam moedas no jogo eram os bosses. Não, com eles você conseguia as estrelas do poder. E o mesmo vale pro Bowser, só que nesse caso em específico, ele dropava as chaves do jogo, certo? É, não exatamente. Um detalhe que pouca gente conseguiu perceber jogando Super Mario 64, é que o Bowser também dropa moedas, muitas moedas a propósito. O problema é que elas só aparecem no jogo por alguns frames. Presta atenção. Conseguiu perceber? Assim que ele dropa a chave e desaparece, olha a quantidade de moedas que deveria cair no chão, mas curiosamente, elas somem do nada. A girenha deve ser proposital isso, né? É, até podia ser, mas não é. O fato é que antes do jogo ser lançado, várias filmagens foram exibidas em eventos, e uma delas mostrava o que acontecia após a derrota do Bowser. Sim, moedas. Ou seja, durante o desenvolvimento, a Nintendo manteve o drop de moedas, mas sabe-se lá o porquê? Isso foi descartado antes do lançamento. A grande questão é que o responsável por deletar as moedas dessa parte fez o trabalho pela metade, e por isso, elas até aparecem, mas evaporam do nada, né? Se os fãs ficaram decepcionados quando perceberam que em Super Mario 64 você só tinha o Mario como personagem jogável, esse problema foi 100% solucionado com o lançamento de Super Mario 64 DS, onde você tinha não só o Mario, mas também o Luigi, Yoshi e o Wario pra se jogar também. O mais interessante desse remake é que cada boneco tinha suas próprias características também. Tipo, o Luigi conseguia pular mais alto, só que era mais lento do que o Mario. Já o Wario tem o pior salto, mas era fisicamente mais pesado e o mais forte de todos. Já o Yoshi era muito ágil, mas não conseguia quebrar tijolos, por ser muito leve e tal. Mas o grande segredo dessas diferenças é que a coisa não parava por aí. A real é que existem vários detalhes que diferenciam a física dos bonecos. Por exemplo, manja essas plaquinhas que aparecem no início das fases. Então, apesar de ser inútil, você consegue afundar cada placa dessa com os Ground Pounds da vida. Ou seja, tanto com o Mario quanto com o Luigi, você precisava de duas bundadas. Mas com o Wario, que tá meio fora da dieta, né? Uma bundada só era o suficiente pra afundar tudo. Curioso? É, mas não mais do que aquilo que você pode fazer com as caixas na Shifting Sand Land, porque lá na versão do 64, elas eram invencíveis, certo? A única forma de passar por elas era entrando no vão das caixas pra não ser esmagado na outra. Já na versão do DS, o esquema foi basicamente o mesmo, com exceção do Wario, porque caso você aproveite a força do Manolo e dê uma porrada do lado de dentro da caixa, é isso que rola. É, mano, o Wario sempre pôde destruir essas caixas, mas a gente nunca soube disso. Pelo menos eu nunca soube, né? E temos novos parceiros no canal, ao mais novo Shiham, Luiz Canelli e aos novos Shidoshis que renovaram, Fernando Leme e Vicky Koski, tamo junto demais, aos novos senseis, Robson Ribeiro, Michel Brownstar, Zico Renamon, X-Droid Games e Lucas Rodrigo, brigadão a geral aí. Se gostaram deixa um like, se inscreva no canal se não for pedir demais, tamo junto e até a próxima.